Bom, temos uma oportunidade única, mas o tempo é muito curto, mas eu não poderia deixar de gravar pelo menos alguns highlights de uma lenda extremamente potente, extravagante e polêmica e controversa, que é o Bugatti EB110. O único exemplar que nós temos aqui no Brasil. Eu tenho uns 30 minutos para gravar esse carro e é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje nesse vídeo. Na verdade, eu teria uns 5 vídeos para fazer aqui, só do motor, só da Bugatti, só da Bugatti nos anos 90, quando os italianos compraram. Bom, vamos ser mais rápido. Então, antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos. Não tem mais coisa exclusiva do que isso e você vai se inscrever agora para não perder os outros vídeos menos exclusivos que esse EB110, mas ainda assim deliciosos. E deixa a curtida, porque o tempo é curto e o vídeo precisa subir. E vem com a gente. Bom, na verdade, tinha um vídeo aqui só para falar da controverso história do que foi a Bugatti, que teve diversas fases e passou basicamente por todos os países ali, continentais da Europa. Ela era fundada por um étalo-francês na Alemanha, quando depois foi adquirido o território pela França, depois a Bugatti foi adquirida por italianos, passou por um monte de mãos. E lá em 1990 nós tivemos essa cria, a única cria. A fábrica abriu durante mais ou menos uns 10 anos, 10, 15 anos. Abriu, lançou, faliu. E aí depois o grupo Volkswagen compra e lança o que a gente já conhece, Veiron, Chiron e entre outras coisas absurdas. Mas o EB110, esse carro, não é assim menos absurdo. Que nem eu falei, acho que no vídeo de introdução da Dream Roach, que foi a responsável por trazer essa exposição que nós temos agora, O EB110 foi um carro que seguiu aquele pedigree bom da Bugatti, que é basicamente você criar um carro sem limitações de conceito, projeto, desempenho, orçamento, materiais, Mas tudo que você poderia imaginar que tivesse de tecnologia de ponta foi aplicada nesse carro, no projeto da carroceria, os materiais daquele motor, que ainda já vou falar dele daqui a pouco, talvez no sistema de freios não. Mas ainda assim, na parte do 4x4, que esse carro gera 4x4, enfim, aerodinâmica ativa, lá em 1990. Porta, porta-tesoura, enfim, tudo que você pode imaginar esse carro tinha. E isso fez também com que o EB110 fosse o carro mais rápido da época, declarados pelo menos, conforme dizem os relatos das revistas e a própria montadora. Vamos começar rápido aqui na parte da dianteira, no... Olha esse carro, mano! Aqui, na verdade, o que a gente teve? Quando a Bugatti ressurge em 1990, o italiano maluco chamou um monte de gente, chamou um monte de gente, inclusive, envolvida no projeto da Miura, que nós tínhamos ela aqui do lado. Então, a gente tinha dois irmãos dos mesmos pais, né? Então, todos os engenheiros e projetistas que, ou parte deles, que fizeram o projeto da Miura foram chamados para construir esse carro. Depois, a gente tinha o Marcello Gandini, entre outros designers da época, do Estúdio Bertone, um monte de nomes que eu não vou lembrar agora. No final, o desenho final desse carro é do Gandini e a gente pode provar isso, certo? As portas são portas-tesouras, lá da Countach. Essa orelha, né? Ela é do Gandini. Só que, no meio disso tudo, muitas brigas, muitas controvérsias. E aí, os designs foram redesenhados, assim como lá na Diablo, por exemplo, quando o grupo Chrysler adquire e modifica o design atual do Gandini, a mesma coisa aconteceu aqui. Um outro cara chegou nas linhas, mudou os faróis, mudou as linhas aerodinâmicas desse carro, mudou os arcos de rodas que agora, no desenho final, no resultado dessa salada toda, saiu esse carro. Vamos começar aqui pela dianteira, vai. Então, a gente percebe esse conflito de designers no conflito visual, que é você olhar para um Bugatti EB110 de frente. Originalmente, a gente percebe aqui que o projeto tinha um sistema de... Os desenhos iniciais contavam com um sistema de faróis camoteável. Isso foi cortado, mas ainda assim, a gente tem os faróis localizados meio que no meio da linha do carro, tudo meio confuso, um pouco futurista. E trouxe a personalidade e a face frontal desse carro inegável. Você identifica isso de longe, né? Mas a gente percebe, por exemplo, a discrepância que a gente tem entre os faróis que estão aqui meio que no meio, com essa frente flushed, né? Com essa frente curta, inclinada. E ainda assim, existe aqui. E esse é um arco que era basicamente os radiadores originais da Bugatti, né? Então, todos os Bugatti tinham esse arco na frente. Eles meio que inseriram no meio do design desse carro, mas a gente percebe o conflito e a... É meio que fosse um design meio alienígena aqui. Muito curioso, mas não é feio. É apenas diferente. Depois a gente tem alguns sistemas de radiadores com algumas entradas que entram por aqui e tem algum tipo de conexão muito rudimentar, pelo menos aqui na frente, do que eu consegui ver desse carro aqui com essas saídas. E a gente tem mais algumas captações aqui no meio, mais alguns radiadores aqui. Não são dutos de freio, são mais radiadores, né? Muito curioso, farol já com elipsoide. Depois continuando, quando eu falo que o carro de todos os setores tinha alguma coisa milaborante, alguma complexidade, a gente percebe, por exemplo, no sistema de limpador de para-brisa desse carro. E na verdade nós temos duas hastes com um sistema meio que pantográfico. e três palhetas, né? Uma média mais duas pequenas, essas duas em ângulo. Dois defletores de, teoricamente, de aerodinâmica aqui. E integrado ainda a gente tem aqui o esguicho, né? Tem as duas mangueirinhas para cada uma das duas hastes aqui do limpador, né? E aí a gente percebe também uma outra coisa, que lembra muito a Diablo, cujo pai é o mesmo, né? Pelo menos nos traços iniciais, na questão de linha frontal desse carro. A gente tem uma linha única e uma queda. A Diablo, ela é um pouco mais inclinada e aqui um pouco mais suave, mas em dois níveis. E aí aqui a gente percebe essa pegada um pouco dos carros de Le Mans da época, onde a gente tem essa linha de ombro larguíssima, extremamente larga, que cria meio que esse cockpit no formato de bolha aqui, né? E o carro se alarga para o lado, né? Isso era muito peculiar, né? Uma linha muito presente nos carros de Le Mans da época. Mas esse era um carro de rua. E essa linha de porta, o ombro extremamente... Acho que é a linha de ombro mais larga que eu já vi ao vivo. É o que a gente tem aqui nesse deck. Dá para apoiar algumas xícaras de café aqui, com certeza. Vamos abrir, vamos dar uma olhada para ver o que tem aqui dentro rapidamente. Eu vou abrir lá na frente, eu vou ter que procurar onde é que está o suíte, que eu não conheço, mas olha onde está escondido o suíte da porta. É aqui embaixo, né? E aí, eu tenho uma porta-tesoura. Eu acho que já falei isso nesse vídeo. O negócio está um pouco caótico. Ah, está aqui, ó. Certo. Deve abrir para frente. Acertei. Vamos dar uma olhada aqui. Sistema de ABS Bosch dos anos 90, clássico. A gente tem aqui aquela caixa de relês com o motor lá embaixo. E, curiosamente, eu tenho só três pontos, o que eu acredito que seja um ABS único para a traseira e dividido entre as duas rodas dianteiras. Aqui eu tenho o filtro secador de um ar-condicionado, um sensor de pressão. Aqui, provavelmente, o reservatório do sistema de esguicho. Vamos tirar com muito cuidado. Isso mesmo. O sistema de armazenamento do reservatório de esguicho desse carro. O que chama a atenção aqui nessa tampa é que ela não é de metal. Interessante. Continuando, olha o tamanho da bateria. Uma bateria de 60, uma bateria muito pequena. Eu tenho a central do ABS desse lado aqui. Eu tenho um sensor de pressão, provavelmente, de um sistema hidráulico. Pode ser direção, provavelmente, porque está aqui na frente. E, do outro lado, um módulo de ABS, mais alguns relés, um fusível com algum tipo de adaptação ali. Enfim, e o cilindro mestre aqui com o reservatório desse lado. Não muitas coisas legais aqui na frente. Vamos continuar na lateral agora. Depois, continuando aqui na porta, olha essa linha que eu falei, que lembra muito esses carros de Le Mans de época. Talvez essa seja uma referência pessoal minha. Talvez o pessoal dê um outro nome para esses designs. Eu não consegui estudar o suficiente, mas vai assim. Dá uma olhada nessa linha larga do carro, que cria a bolha do habitáculo. E a lateral extremamente chapada. Como se ela tivesse sido fatiada. Como se o carro tivesse continuado a sua linha natural mais arredondada. E, de repente, cai uma faca e corta o salame. O que a gente tem aqui, na verdade? Esse carro ele ganhou, ele é originalmente um EB110 GT. E existia uma versão chamada Super Sport. Que modificavam, como por exemplo, as rodas. As rodas aqui já são do modelo Super Sport. Modificavam asa, modificavam os iletes traseiros. E também a potência do motor. Aqui a gente vê essas rodas, são as rodas Aros 18, que a gente tem aqui. Na traseira a gente tem um 335. Só que esse carro é 4x4. E não me admiraria se o sistema de tração desse carro fosse o mesmo que a gente visse em outras montadoras. Lembrando, a Bugatti estava começando de novo aqui. Era mais barato comprar as coisas que estavam prontas nos outros fabricantes. Mas essas rodas são do Super Sport. Lá na dianteira a gente tem ela num formato convexo. E aqui na traseira num formato côncavo. Lembrando, 4x4. Mas ainda estava enfatizando a parte traseira aqui. Rodas da BBS, inclusive. E são rodas muito anatômicas, eu diria assim. Estilo muito peculiar e de cubo rápido também, com esse Ettore Bugatti, que com o símbolo da Bugatti aqui no meio. Os discos, eu não sei quais são. Vamos ver se a gente consegue ver. É um disco flutuante, bicomposto. A gente tem um sino de alumínio, provavelmente anodizado ou com algum tipo de pintura. Uma pista de aço, não é carbono aqui. E ela é perfurada. O sistema na traseira são um sistema Brembo de 4 pistões. E vamos ver aqui na dianteira. 4 pistões e o mesmo estilo com disco flutuante aqui na dianteira. Interessante também a superfície da parte interna do cubo da roda, que é bem áspera. Parece que saiu do molde e foi assim. Depois o vidro do carro, na verdade a gente tem esse aro aqui no meio, né? Lembra que a porta levanta? Talvez não caberia o vidro inteiro, então... Na verdade é só isso. Muito interessante. Depois a gente tem esse duto NACA aqui, certo? Fazendo a captação para o filtro de ar que está localizado aqui. Vamos falar daqui a pouco dos motores. E a gente tem também esses inletes com um duto NACA e dutos circulares. Interessante isso aqui. Depois, por último, a gente tem aqui na parte traseira... A entrada, né? A captação do ar para os intercoolers que estão aqui debaixo dessa asa. Que no original era ativa. Era uma aerodinâmica ativa por velocidade. E no modelo Super Sport era fixa. Eu vi os atuadores ali embaixo e eu não sei se isso aqui está ligado ou não. Lembrando, é o EB110 com o kit Super Sport em cima. Aqui atrás a gente vê toda essa grade. O carro tem muitas grades aqui atrás. Tem os intercoolers. São dois, um para cada lado. Provavelmente são separados. Devem ser duas bancadas completamente separadas. Eu ia tentar ver isso nesse vídeo, mas não vai dar tempo. E o sistema de escapamento está passando aqui pelo lado. E saem nessas ponteiras. Polêmicas. No mínimo, dizer sobre essas ponteiras. Aqui embaixo, isso aqui é um grande extrator de ar. Eu não estou vendo acabamento ali embaixo. Não sei se isso aqui era assim originalmente. Ou tinha algum tipo de anteparo para fazer a condução do ar. E chamam a atenção também essas lanternas. Esse carro foi desenvolvido no final da década de 80. Então, a gente tem esse sistema de lanternas que não era do modelo original do Diário, se não me engano. E, enfim, parece aqueles óculos do pessoal lá do Retrowave, do New Age. Muito anos 80 isso. Muito Retrowave. Lá atrás a gente tem uma lanterna mais simples. Provavelmente deve ter sido herdada de algum outro carro. E, enfim, muitas grades aqui também. Logo da Bugatti. Outro radiador aqui atrás. Pode ser de óleo. Não vamos descobrir neste vídeo. Vamos abrir rápido o motor. Alavanca de plástico. Dá uma... Um pequeno medo de puxar ela. Dá uma olhada como a tampa passa muito próxima do aerofólio. Mas passou. Então, eu já estava dando uma namorada aqui nesse... Isso aqui é um V12. Ridiculamente. Tudo que você possa imaginar. Os caras se complicaram. Mas com boas intenções. Então, por exemplo, a gente tem um V12. No sistema de válvulas, a gente poderia ter... O mais simples seria ter duas válvulas. O complexo para um carro que tem uma preocupação com eficiência volumétrica seriam quatro válvulas. Aqui a gente tem um modelo de cinco válvulas. Depois a gente tem um sistema de controle de borboleta. A gente poderia, por ser biturbo, duas bancadas ter apenas duas borboletas controladas por um cabo. Mas aqui não. Nós temos um sistema de borboletas individuais controladas por esse sistema de out. Olha, gente, olha esse sistema, olha esse mecanismo, olha as cores dos componentes. Dá uma olhada na beleza que a gente tem nesse movimento. Eu estou só reproduzindo o movimento do cabo lá do acelerador, que está passando aqui por baixo. E para cada um dos cilindros eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze borboletas. Então é o seguinte, pisou, já está pelo menos atmosférico. Mas lembrando que esse motor não é atmosférico. Eu tenho intercooler, significa que eu tenho também turbinas. Então o normal é a gente ter um V12 biturbo. Mas não, isso é um Bugatti. Então eles fizeram um V12 quadriturbo. Então eu tenho quatro turbinas aqui, duas daquele lado, duas desse lado. Eu tenho aqui turbinas pequenas, a carcaça muito pequena. Parece uma turbina de um Volkswagen 1.4. Lembrando, o deslocamento desse carro aqui, desse motor, é 3.5 litros. E ele produzia na versão Supersport 600 cavalos. Significa que ele rodava com um belo boost. Eu chuto qualquer coisa assim, mas de 1.6 pelo menos. É impossível chegar nesses níveis com menos. Apesar que ele também girava bastante, girava ali por oito e alguma coisa. Enfim, duas turbinas aqui. Mais duas do outro lado. A gente tem as saídas dos escapamentos, eles se juntam. Sonda de quatro fios. Sinal preto, aquecedor dos dois brancos. Depois, aqui vai o escapamento por cima do sistema de suspensão e chassi. Filtro de ar aqui, o ar entra, a turbina pressuriza. Passa por esse tubo de fibra de carbono. Podia ser de plástico, mas não. Passa por aqui, entra pelo intercooler. A gente diminui a temperatura, aumenta a densidade. Entra no plenum que nós temos aqui. Aqui provavelmente é uma saída de blow-off com recirculação. Talvez uma válvula física. Não vamos ter tempo para descobrir como é que isso aqui está funcionando. Mas uma conexão de duas bancadas. O ar pressuriza, a borboleta fecha e escapa. Abriu a borboleta. Entra a pressão. 600 cavalos. Injeção com injeção eletrônica já. Bico individual. Aqueles bicos grandes de época mesmo, dos anos 90, que são aqueles de cor de ferro ainda. Barrigudo esse disco. Regulador de pressão convencional. Não vou dizer que é vácuo, porque esse carro aqui trabalha com pressão positiva. E as bobinas quadradas com o logo da Bugatti. Nossa, isso deve ser muito caro. E provavelmente com um cor de ferro, aquelas bobinas com as chapinhas para criar o transformador. Depois todos os parafusos, a tampa de válvula, todos com o logo do Bugatti. Eu estou conseguindo ver o coletor. Não é dimensionado. O coletor ainda tem um acesso para a gente controlar EGTs. E ainda tem um sistema de EGR, de recirculação aqui. Também todos com o logo da Bugatti. Que loucura. Vamos para o interior rápido. Nossa, tem tanta coisa para falar aqui. Vamos para o interior. Interior, eu simplesmente escorrego e caio num buraco, que é o banco desse carro. Logo do Eitor Bugatti para todo lado. Caio num buraco. Posição de joelho mais levantado ainda que o da Miura. Estou quase em posição fetal aqui, mas um pouco é um abraço para os joelhos. E curioso também esse duto de entrada. Aqui do lado eu tenho um revestimento de fibra de carbono e diversos botões. Botões que me lembram o grupo... É ruim puxar essa porta. E o amortecedor é forte, cara. Um ângulo muito ruim para você fazer, aplicar a força. Aí eu tenho os bancos reguláveis, eu tenho a parte de vidros para serem abertos aqui. Aqui provavelmente deve ser mecânico e um ajuste de lombar. Mas eu estou muito baixo no carro. Muita gente reclama. Ah, esse painel está bem na minha linha de visão. Ele está na minha linha da minha testa, na verdade. Mas não é um problema. Eu estou num carro de competição. Eu estou dentro de um carro de Le Mans. Fato. Volantezinho de época. Muito peculiar. Hoje a gente saberia volante de Chunin, né? Eu aposto que vários cadetes tinham volantes parecidos na época. Para você comprar e fazer o upgrade. Os pedais estão um pouquinho deslocado para a esquerda com os pés. A embreagem está mais ou menos aqui. Freio e acelerador. Acelerador que nem a gente viu lá por cabo. Bem macio. Nossa, que acelerador macio. E a embreagem? Pesada. Nossa, agora entrou a mola. Leg press. Essa aqui é a leg press. Até 70% a gente vê a mola esticando, dando aquele rangido. E aí agora tem aqui a mola de afrago. Está aqui. Nossa senhora. Loucura. Depois mais um pouquinho da ergonomia de cabine. Acho que é um dos carros que eu estou numa posição mais perto do Fórmula 1 possível. Muito apoio para braço e lembra muito a miúra isso aqui, tá? Aquele console central aqui para a gente fazer as trocas de marchas nesse sentido. Nossa, é um leg press. Vamos falar dos instrumentos. Bom, instrumentos eu tenho aqui três displays. Eu tenho o contador de giros no meio aqui. É o maior display. Vai até oito e alguma coisa, oito e quatrocentos com o loginho da Bugatti. Do outro lado a gente tem o velocímetro. Ele está um pouquinho inclinado lá para aquele lado. E o velocímetro vai para quatrocentos quilômetros por hora. Velocidade máxima desse carro estava por aqui, ó. Trezentos e pouco, trezentos e sessenta. Vou deixar o número aí para eu não falar besteira também. Depois a gente tinha... Olha, tem uma luz de injeção aqui, ó. Check Engine. A gente tem uma luz de slowdown, que provavelmente deve ser relacionada às EGTs lá de trás. Uma temperatura de água, temperatura de óleo, sem indicações de número, apenas uma área vermelha. E pressão de óleo também, provavelmente em par, quatro a oito. Provavelmente com o carro ligado deve ficar por volta aqui. Daqui a pouco a gente vê isso. Eu já vou ligar esse carro. Depois, nível de combustível gigantesco aqui no meio. O relógio, na verdade, é só essa parte superior. Aí depois a gente tem o restante só para agulha, que fica perdida. Enfim, curioso. E tem duas luzes de combustível aqui. Será que são dois tanques? Vamos descobrir um dia. E um gigantesco relógio, mas nenhuma marca, né? Curioso isso. A gente ia esperar algum patrocínio, que nem a gente tem, por exemplo, do sistema de som da Nakamichi. Provavelmente algum japonês da época. Nakamichi está aqui também. Depois, saídas de ar de... Eu ia falar Volkswagen, mas são muito parecidas. Aqui todos os displays para todas as luzes que a gente possa imaginar. Sistema de ar-condicionado eletrônico. Eu não tenho, aparentemente, nenhuma saída para uma gradinha, que geralmente tinha um sensor de temperatura, né? Exposto. Mas tudo eletrônico e tudo com os mesmos botões também. Muito curioso. Aqui no meio, um cinzeiro. Existe o logo da Bugatti aqui. Cinzeiro super pequeno. E um acendedor de cigarros de plástico. Toma sempre cuidado quando você põe o acendedor de volta, para você não clicar nele, né? Começar um problema. Ha, 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 ha! Nós temos... Uma fita escrita... Clubber's Guide Brazil, Bugatti by NBJ. Data, 2007. E essa aqui é a fita proibida. Não tem... Não tem label. Olha, o rádio tinha um controle remoto. E ali? Platinos. Lembra lá do vídeo da 599? Já passou pelo proprietário esse carro lá. O deck traseiro... Ok. Nada aqui. Simplesmente uma espécie de prateleira. E dá pra ver todo o motor lá atrás. Eu aperto no acelerador, dá pra ver aqueles mecanismos maravilhosos de borboleta. Ah, e tem coisa aqui em cima também, dá uma olhada. Aqui em cima, ó, eu tenho esses painéis de fibra de carbono. E aí eu tenho... Ha, ha, ha! Os switches. Num... Num espécie de... Eu já vou falar caminhão, vai. Ó, dá pra desligar o ABS aqui. Isso aqui são luzes. Isso aqui deve ser luz de cidade. Não. Alguma outra luz de parque, talvez. E uma luz de avião também. Aquelas de leitura de mapa. Lembra? A gente tá em 1990, os caras usam um mapa pra se navegar. Enfim, o que chama mais atenção aqui, posição fetal de dirigir. E o carro, que é uma bolha, mas ele continua pro lado. O espelhinho tá bem longe, né? Muito curioso. Muito curioso. Vamos ver se a gente consegue ligar. Já vai ter que manobrar pra botar no guicho. Bora. Então, a bateria tá desligada. E eu não tenho nenhuma alavanca pra sair daqui. Ah, meu Deus. Não acredito que eu me meti nessa. Não dá pra sair, né? Ah, ligado. Vamos ver se a gente consegue ligar isso aqui. Olha a chave do Bugatti. É um triângulo, um losango. Triângulo é ótimo, né? Aí eu tenho uma pequenininha. Provavelmente lá pro porta-luvas, vai saber, pro negócio de tanque de combustível. Nível de direção de óleo. Várias. Nossa, como é pesado a embreagem. Isso é louco. Cilindros. Cilindros. Cold Start, de 1990. Provavelmente um bico pingando. A iluminação é verde. Lamborghinis ligam até hoje, assim. Aventador tem o mesmo... Quando liga frio. Isso é normal. Eu não tô apertando no acelerador. Parece ser... Provavelmente tem atuador de marcha lenta. Por exemplo, pelo acelerador ser de cabo, né? Deve estar tudo debaixo do coletor lá. Curioso. Não é exatamente uma S600, né? Talvez nem todos os cilindros estão tão bons assim. Com o motor frio. Mas a gente não vai ter tempo pra deixar esquentar também. Porque o pessoal já tá manobrando. E... É isso que a gente vai mostrar por enquanto. Bom, então isso foi um vídeo extremamente rápido. Talvez tão rápido como era esse carro lá na década de 90. Do EB110. Ettore Bugatti 110 anos. Aquela data de nascimento do Ettore na época que deu o nome pro carro. Quando um italiano comprou a marca. E... A história... Eu deveria ter contado essa história. Vamos fazer um vídeo no canal, talvez lá na mesa. Contando só essa história. E depois... Aquele motor merece um vídeo só dele. Mas esse vídeo termina por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Guilherme.